Conhece alguém com vergonha do próprio corpo, vergonha do rosto? Pois muita gente usa a internet para se esconder do mundo real. Isso não é diferente nos relacionamentos. Hoje você vai acompanhar a história da Bruna. Ela se apaixonou por alguém que não era exatamente quem ela pensava que fosse. E a equipe do Catfish foi investigar. No episódio de hoje de Catfish, o Ricardo e o Ciro vão ajudar a Bruna. Nervosa, bem nervosa. Imagino, claro que você está nervosa. Há dois anos ela se relaciona com o Carlos, mas eles nunca se viram pessoalmente. E-mail. Olha só quem chegou. Um e-mail da Bruna. Oi, Ciro. Oi, Ricardo. Me chamo Bruna, tenho 19 anos e moro em São Vicente, no litoral paulista. Preciso muito da ajuda de vocês para achar o Carlos. Ele é de Curitiba. A gente se conheceu pelo Facebook, sempre nos falamos por inbox. Ele nunca me deixou ver o rosto dele e também nunca nos falamos por telefone. Por favor, me ajudem a encontrá-lo. Chama no Skype. Oi! Tudo bom? Tudo, e você? A gente leu teu e-mail agora, Bruna. Você fala do Carlos no e-mail. A gente se conheceu num grupo de Facebook. Vocês vão me ajudar? Claro que a gente vai te ajudar. Até já. Tchau, tchau. Tchau. Pessoa simpática. Como é que o Molo não encontra com uma pessoa dessa? Bruna decide se encontrar com o Ricardo e Ciro em São Paulo. A gente está aqui porque você está pedindo a nossa ajuda para conseguir encontrar o Carlos. Tem dois anos que vocês se falam e se conheceram num grupo de Facebook. Então, era um grupo de barbudos. Grupo de quê? Voltado a barbudos. De barba, amantes da barba, né? Nossa. Eu coloquei que eu era de Sampa. Ele curtiu e mandou a solicitação. Eu adicionei. E a gente começou a conversar. Carlos, é Carlos do quê? Carlos Pereira da Silva. E você vai me enviar esse link agora? Esse link e todos os outros que você tiver? Primeiro. Tá. E aí a gente já pode começar a trabalhar agora, assim que você mandar esse e-mail. Ok. Bruna passa todas as informações que sabe sobre Carlos para a Ricardo e Ciro. Tem três fotos que ela manda para a gente. Vamos procurar as três. Olha o Carlos Pereira Júnior. Acho que era a Silva. Pereira da Silva. E o perfil é Carlos Pereira Júnior. Já temos uma coisa para resolver com ela. Mas essa é a foto que ela mostrou para a gente no celular. É, é ele. O perfil do cara tem duas fotos. Uma de 2014. Vamos ver postagens recentes. Tentar falar com essa menina. Me conhece como? Por foto, de vista ou pessoalmente? Pessoa carente. A pessoa faz enquetes para, né, chamar a participação dos outros. Opa, Kelyane diz pessoalmente. Ah, ele bota uma postagem dessa. Tá facilitando o nosso trabalho, né, amigo? Oi, Kelyane. Tudo bom? Kelyane respondeu. Ah, tá, entendi. Não, não. Mas eu falei zoando. E ele só me mandou algumas fotos. Mas eu sempre suspeitei que ela era fake mesmo. Inclusive, eu acho que ele fez um novo fake. E tá até com outra foto, né? Entendi, Kelyane. Entendemos. Obrigado. Um beijo. Segundo a Kelyane, o perfil do Carlos é falso. Será mesmo? Ricardo e Ciro marcam um novo encontro com Bruna para contar o que já descobriram. A gente não tem muita coisa concreta ainda. A curiosidade é que a gente achou uma postagem. Você me conhece de onde? Todo mundo que respondia, dizia que só conhecia ele dali do Facebook. Por foto? Por foto. Aí uma menina disse pessoalmente. A gente começou a falar com ela. Tem até aqui a mensagem dela. E eu quero que você ouça o que ela mandou para a gente. Não, não. Mas eu falei zoando. Eu acho que ele fez um novo fake. E tá até com outra foto, né? Porque não era a foto que ele colocava antes, né? Certo. Isso que ela fala... Ele havia trocado de foto algumas vezes, que eu não entendia o certo, porque a foto que ele utilizava, o guri, era muito inferior fisicamente do que ele realmente diz ser nessa foto que tá, sabe? Ele mudou, né? Eu não tenho essas fotos antigas. Você não sabe quem são? Bruna passa mais informações do que sabe sobre Carlos. Ele viaja muito. Ele vai encontrar com a mãe, que mora aqui em Sampa, e o pai, que mora em Minas. Minas. Nunca perguntei qual cidade, tipo, onde ele morava. A gente procurou as comunidades dele no Facebook e não achou essa. No perfil, não tem nada. Mas tem outras. Aí eu não sei. Vocês já falaram em outras comunidades? Não, foi só nesse grupo. Faça amor e não faça barba. Ricardo e Ciro vasculham os membros do tal grupo. Olha quantos... Nossa, mano, não passa barba sudeste. Vamos ver todos os membros do grupo. Carlos Pereira. Temos o nosso. Carlos Pereira Jr. Carlos Silva. O Carlos Jr. Deixa eu falar. Carlos Jr. Tem um Carlos Jr., outro Carlos Jr., outro Carlos Jr. são esses quatro. Peraí. Livres em Ouro Preto. Ouro Preto é a cidade que apareceu quando o pai do Carlos mora em Ouro. Peraí, mas vamos ver quem são os amigos desse cara. Para voltar para ela, Ouro Preto. É, ele postou aqui que até chegou em Ouro Preto. Então ele está lá. Isso é de dois dias atrás? Que dia é hoje? É, só pode ser ele. Ricardo e Ciro encontram o perfil de outro Carlos. As informações batem com Carlos da Bruna, mas as fotos não. Será que o Carlos tem dois perfis na internet? Vamos ver o que ele diz aqui. Professor de basquete, vive em Ouro Preto. É, origem, Franca, interior de São Paulo. É, que faz sentido porque a mãe dele mora em São Paulo. Deixa eu só ver as pessoas que ele segue. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Tipo, parece ser um perfil mais ativo do que o outro. Ah, ele segue a nossa Bruna. Sim. Ah, é esse cara? Esse é o nosso cara? Hum, parece que essa pista é quente, hein? Tudo do pouco que a gente tem indica para ele, Ciro. É, é. Fala com a Bruna. A gente vai para Ouro Preto? Então vamos para Ouro Preto. Ricardo, Ciro e Bruna viajam para Ouro Preto, Minas Gerais. A gente veio aqui para encontrar uma pessoa. Achar respostas. Ele fez outro post. Ah, é? É. Desenferrojar no frio. Melhor coisa. Ele na quadra de basquete, Praça Benedito Xavier, em Ouro Preto, uma hora atrás. Ah, para. Ele fez um post interesse aí, Praça Benedito Xavier. A gente já vai para lá agora, então. Era uma quadra de basquete. Ali, ali, ali. Tudo bem? Carlos? Isso. Ciro e Ricardo daqui a pouquinho vão estar ao vivo na nossa live do Instagram, arroba Domingo Espetacular. Mas antes, vamos acompanhar o mistério que cerca o namoro virtual entre Bruna e o Carlos. Há dois anos, ela se relaciona com um rapaz numa rede social, mas os dois nunca se viram. Será que finalmente, agora, ela vai conhecer o jovem? A gente queria te apresentar a Bruna. Bruna. Você conhece a Bruna? Não conheço. Você tem certeza? Você conhece Carlos Pereira Júnior? Eu sou Carlos Júnior, mas não sou Carlos Pereira. Você não é Carlos Pereira Júnior? Não. Você conhece algum Carlos Pereira Silva? Mais velho? Cara, de nome assim, de verdade, não. E tu me segue no Facebook por que motivo? Por seguir pessoas. E onde tu me conheceu? Eu não lembro de quando eu te segui assim. Eu sigo pessoas e não lembro de você. Esse aqui é o Carlos que a gente está procurando. A gente achava que esse perfil era seu também. Eu acho que esse cara aí é um ator, eu fiz o Ouro 30. Ator? Esse cara aqui é um ator? Tipo, eu não sei o nome dele. Mas eu tenho quase certeza de jogar o filme numa peça desse rapaz aí. Obrigado. Mas não sou eu mesmo, não, de verdade. Ah, desculpa ter desconfiado de você. Eu quero encontrar a pessoa que eu conheci no grupo. A pessoa que eu tive afinidade. Parece que tudo não passou de uma coincidência. Esse Carlos não é com quem Bruna conversou nos últimos dois anos. As fotos do perfil do Carlos, da Bruna, são, na verdade, de outra pessoa. Um ator que também mora em Ouro Preto. E é atrás dele que Ricardo e Ciro seguem. Atores, Ouro Preto. Ó, esse parece. Será que ele tá marcado aqui? É esse menino. Aqui. Esse parece. Luan Torres. Luan Torres. Luan topou se encontrar com Ricardo e Ciro. Bruna vai junto. Não, tá aqui. Opa, opa. Tudo bem? Tudo joia. Essa aqui é a Bruna. E ele? Carros. Não conhece mesmo. Não. A primeira impressão, não. Nem por nada, nem por meios sociais? Não. A gente podia agora fazer de repente, sei lá, fazer um vídeo teu e mostrar pro Carlos. A gente já sabe que você não é esse cara. Oi. Fala, Carlos. Tudo bom, cara? Se é que esse é o seu nome, né? Porque aparentemente eu sou esse Carlos aí que você tá falando ser. Daí a gente tá aqui em Ouro Preto, a cidade que eu moro. O pessoal veio aqui atrás de mim, a Bruna tá atrás de você. Aparece aí, cara. Vamos viver essa história. Pode ser que dá pra viver um negócio legal aí. Beleza? Tamo junto. Obrigada. Que isso. Ih, será que a tática do vídeo vai dar certo? Será que o verdadeiro Carlos vai ter coragem de aparecer? Carlos escreveu para a gente. Mandou uma foto. Praça Tiradentes, Museu de Mineralogia, Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas. Aqui, em uma hora, com a Bruna. Tchau. A fachada do Museu de Minas. Chamada, vou levar pra lá. Eu não sei se é prático. Carlos aceita se encontrar com Bruna em um ponto turístico da cidade. Tô nervosa, bem nervosa. Eu imagino, claro que você tá nervosa. A gente tá esperando esse momento. Eu queria muito que ele aparecesse. Ele vai aparecer. A gente não sabe. Mas das outras vezes ele marcou comigo também e nem por isso ele apareceu. Por que seria diferente agora? Chegou a hora, hein? De conhecer o desfecho do mistério que envolve o namoro virtual entre Bruna e Carlos. A dupla do Catfish descobriu quem é o homem que se escondia atrás da foto de um ator. Qual será a reação de Bruna ao ficar cara a cara com o verdadeiro Carlos? Oi. Oi. Você é? Meu nome é Sebastião, mas você pode me chamar de Didi se quiser. Di? Didio. Didio? Isso. Você é o Carlos, Sebastião? Isso. A gente tá aqui na hora marcada como você pediu. Então, foi bem difícil. Ah, você ou pra mim? Foi difícil ter coragem pra mim. Por quê? Porque... Eu escondia. Por que você escondia? Porque eu tinha medo. O mundo não é tão igual pra todo mundo. Pelo menos pra mim, não. Porque tem muita gente. Muita gente e, às vezes, ter uma aparência bonita desperta o olho e atrai primeiro. Depois fica mais fácil conversar. Tu mora aqui, em Minas? Moro em Minas. E o que tinha em Curitiba? Eu fui pra Curitiba duas vezes. Por que tu não podia me explicar? Eu te perguntei quando tu me mandou uma foto. Eu pedi pra tu te explicar e tu disse que não dava. Por que que não dava? Porque eu não podia me mostrar. Qual é o grande impedimento? Ajuda a gente a entender, Sebastião, por favor? Medo. É sobre a sua aparência? Isso. É exclusivamente sobre a sua aparência? Eu tive experiências muito ruins com isso. E você tá aqui pra pedir perdão, eu imagino. Sim. Você me perdoa pelo que eu fiz? Não, eu tô muito titiada com tudo isso. Eu sei. Eu não quero me mostrar com ele. Eu acho, Bruna. Eu não quero me mostrar com ele. Bruna. Vem cá. Bruna não aceita as desculpas de Sebastião. Bruna, eu sei. Nada justifica do que ele falou, nada. Carlos era um escape da minha vida. O que eu não tinha na minha vida real, eu procurei no Carlos. É difícil você ser mais um na multidão, assim. Você não ser olhado. É difícil. É difícil você sair com outras pessoas e... Ver que nenhuma mulher olha pra você. É difícil. Então eu não podia... Eu não podia esperar isso pra mim. Então eu esperei isso pra outra pessoa e resolvi viver isso na pele de outra pessoa. Eu fui rejeitada também. Por que você foi rejeitada? Eu sou do mal. Ela se sentia amada por você. E eu realmente amava ela. E amo. O amor que a gente recebe é o amor que a gente tem pra dar. Eu tinha e tenho amor pra dar. Só que eu nunca recebi. Agora, Bruna quer colocar um ponto final em tudo. Eu espero que você consiga tudo o que você quer. E a disposição que você não queria tá aí, ó. É difícil vir aqui e falar isso. É difícil me mostrar. Mas eu acho que valia a pena pra você. E por mim também. Passei por muita coisa. Eu imagino. Todo mundo tem uma história. Não. Eu passei por muita coisa agora. Agora já não vale mais. Eu quero ir embora. Eu não quero. Mas eu já ponho esse ponto final aqui. Eu não quero falar mais. Mas antes de você ir embora, eu espero que você fique com isso. É. Fui muito precioso aqui. E... E pra mim, é você. Você é preciosa pra mim. Mas eu vou te devolver. porque eu não quero ter mais contato contigo. Espero que você não tenha ido. Tchau. É difícil. Você tentar e falhar. Tentar e falhar. Um mês depois, vamos ver como está a Bruna. Será que ela vai mudar de ideia? Oi. Oi, oi. Olá. Eu não tive mais contato com o Carlos. Eu mandei uma mensagem e pedi pra ele excluir o perfil, né? Porque ninguém merece ser enganado da forma que eu fui. Ele tá bloqueado e eu tô seguindo. Eu tô reacostumando a viver só uma vida assim. O encontro entre os dois deixou uma lição valiosa. E agora, sem as dúvidas e mentiras, podem seguir em frente. Alô, você que tá assistindo o Domingo Espetacular aqui na Record. Você gostou do episódio do Catfish Brasil de hoje? Bom, entra agora no Instagram do Domingo Espetacular, que é aqui o endereço, porque Ricardo e eu estaremos lá numa live pra responder todas as dúvidas de vocês sobre o programa. Bora? Bora.